O produto em si, ele é o principal driver de aquisição, qualificação e retenção de clientes. A gente tem que entender isso como, qual que é o meu produto? Qual que é o teu produto? O teu produto é o teu principal canal. E tendo essa visão, a gente começa a entender que design, nesse processo, o design, por si só, não é mais suficiente. Então, um produto que tem uma estética ruim, ele, por si só, vai encontrar muitas dificuldades. O design, por si só, não é mais suficiente. Eu preciso ter uma boa estética, eu preciso ser agradável antes de qualquer coisa. E aí, eu preciso ter uma experiência incrível nesse contexto. Por isso que a experiência do usuário, nesse sentido, ela é muito importante. Porque eu tenho que avaliar uma série de aspectos comportamentais, cognitivos, do próprio contexto cultural que eu estou inserido, para poder gerar uma experiência incrível de compra, de venda, de uso, de qualquer coisa que a gente faça. E o outro ponto é entender que dor que a gente resolve. Acho que esse é o principal. Se a gente não entende que problema a gente resolve, é muito difícil conseguir trabalhar com o conceito de Product Lab. Então, como é que eu descubro qual que é a principal dor? Falar muito com as pessoas. Eu tenho que ter muito contato humano. Porque aparece uma dicotomia, né? Pô, eu vou colocar um bote para atender e eu vou tirar a SDR. Mas eu preciso ter muito contato humano para entender o que a outra pessoa precisa. Que problema a gente resolve. Que é muito comum entrar em uma ligação assim, ah, nosso produto é incrível, nosso produto tem isso, 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 isso. Cara, você nem escutou o que a outra pessoa tem para dizer. O que ela precisa? O que ela sabe? O que ela não sabe? Como é que você pode ajudar ela? Josias, obrigado por receber a gente, cara. Estou bem empolgado para fazer esse episódio porque é algo que eu comecei a pesquisar por conta de vocês. Mas conta um pouco, cara, o que foi essa virada de tu estar liderando aí essa frente de produto da Octodesk, sair de Floripa para ir para a Terra Cinzenta e se apresenta para a galera que acompanha a Growth Machine. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É muito massa poder falar sobre isso, cara, porque o Product Lead é muito mais do que um hype. É quase que uma filosofia de vida, assim, cara. Quando a gente começa a entender com profundidade como funciona, você vê que não só a parte profissional é afetada, mas você começa a ter questões de eficiência para a própria vida pessoal, né? Sério. E vir para São Paulo, assim, foi muito bom. Apesar de Floripa ser maravilhosa, assim, a quantidade de coisas acontecendo aqui em São Paulo, eventos, materiais, conteúdo, pessoas, até a possibilidade de falar contigo aí é muito legal. E, assim, eu não sei em que momento você entrou nessa virada, mas eu conheço o Rodrigo, fundador da Octa há bastante tempo. O Rodrigo Rico. E, puta, fomos para o Summit juntos e tal, cara, sensacional. Mas eu lembro que tinha uma pegada da Octa ser um produto muito mais focado para suporte, para helpdesk, indo para uma linha ali mais de atendimento e não tanto para vendas ou para marketing. E aí, cara, eu conversei com o Rodrigo e ele falou, cara, estamos fazendo uma revolução aqui e tal. Cara, me contextualiza um pouco esse cenário e explica o que foi essa grande pivotada que vocês fizeram. Bom, eu estou aqui na Octa há nove meses, né? Eu não peguei o início. Mas, por tudo que eu já pesquisei e estudei aqui sobre o produto, o próprio conceito do produto já tinha uma pegada product-led sem utilizar o nome PLG, sem utilizar a sigla, assim. Porque, diferente de outros helpdesks, uma filosofia de SLA, por exemplo, de atendimento, era eu preciso atender o mais rápido possível o cliente. Eu não preciso passar por todas as etapas. O quão rápido a nossa equipe consegue ser em termos de eficiência para entregar aquilo que o cliente quer no tempo que ele precisa. E, ao invés de seguir todos os passos, né? Ah, eu tenho quatro horas de SLA, eu vou entregar em 13, 49. Não precisa disso. Então, o próprio produto já nasceu com essa pegada. E o movimento que a gente está fazendo, assim, é quase que é uma modificação de 180 graus dentro da empresa, né? Caraca. Porque a gente tem que mudar processos que estavam estabelecidos, né? Desde o financeiro, vendas, a parte de precificação, cobrança. Tudo isso é impactado pelo que a gente está fazendo, né? E as pessoas que trabalham aqui. Porque nem todo mundo estava dentro do mesmo cenário, dentro do mesmo contexto, né? E é um trabalho de educação, assim. A gente tem que construir isso para poder ter uma base forte para a gente poder escalar a empresa. Então, o que a gente diz, assim, é que hoje a gente está num momento de... Não é nem de colher ainda. É um momento de aperfeiçoar para a gente poder crescer. Animal, animal. E, tipo, antes da gente falar, né, como que está o Octodesk, cara, explica um pouco o conceito do PLG. O que é esse negócio que está virando... Está a buzzword, né? Muita gente falando, falando, falando. Eu, assim, o pouco que eu estudei, eu vi que a filosofia faz muito sentido. Mas qual que é o grande paradigma, qual que é a grande virada que ele gera dentro de uma empresa de tecnologia, dentro de um produto? Muda a forma com que a gente estava conduzindo, né? Então, começa pelo modo com que as pessoas pensam construir produto. Porque tem uma série de conceitos que são importantes e que, se a gente não conduz eles desde o início, depois é muito difícil colocar isso inserido de forma artificial dentro do produto. Então, por exemplo, se eu preciso entregar valor o mais rápido possível, tudo que a gente faz tem que ter esse viés. Como que a gente constrói isso, né? Como que a gente entrega aquilo que o cliente precisa dentro do tempo que é necessário para ele, para o usuário final? Para os operadores do produto, né? PLG tem uma história cíclica, assim, né? Ou sequencial, com fatos históricos que... A gente está inserido dentro do mercado de SaaS, né? Nós estamos inseridos no mercado SaaS. Mas o conceito de consumir software, ele vem desde o tempo em que a gente tinha que instalar o CD na máquina, ou o disquete na máquina, para quem é mais antigo. Mas, cara, eu tinha que instalar alguma coisa no computador e aquilo ficava dentro da empresa e era licenciado. E quem comprava, normalmente, era o CIO da empresa. Então, a pessoa comprava, pagava um custo de licenciamento altíssimo, um custo de implementação maior ainda, e aquilo ficava durante anos na empresa. Ah, mas eu não estou gostando. Te vira, porque agora você já comprou. Era mais ou menos isso o resumo, né? Depois, a gente tem a era dos executivos. Então, é o executivo comprando software para os seus times. E aí, o software já está na nuvem. Mas eu ainda tenho um contrato de 12 meses. O que é o contrato? O contrato é um mecanismo para amarrar o cliente dentro do tempo necessário para a empresa que vende o software, e não para o cliente. Então, é um mecanismo de defesa do negócio, do business, né? E o conceito de PLG, eu não sei se todo mundo conhece Slack. Mas você deve conhecer o Slack, né? Sim, sim. Qual que é o conceito do Slack? Podem entrar muitos usuários, acho que 250 de uma vez. Então, até chegar a 250, leva um tempo, né? Mas eu posso entregar valor para a primeira pessoa. E a primeira pessoa convida os seus colegas de trabalho. E na medida que eles vão usando, eles como um time vão percebendo valor naquele software que eles estão usando. Até chega um momento em que eles, por perceberem valor, ou por tornar o trabalho deles mais eficiente, eles solicitam que o gestor deles compre aquele software. Então, é muito mais um conceito onde o pedido de compra de software vem de baixo para cima. É um pedido de quem trabalha diretamente com o produto, com o serviço, que precisa ser mais eficiente no seu trabalho, né? E pede para comprar aquele software. E eu posso comprar a qualquer momento e sair a qualquer momento. E provavelmente eu não preciso de ajuda de um humano, exceto se eu levante a mão e, ah, eu preciso de uma ajuda aqui, eu quero melhorar isso, eu quero colocar isso em algo que eu não estou vendo de cara aqui. Porque provavelmente é uma conta enterprise, né? Que vai pagar mais caro ou que precisa de coisas que são mais customizadas. Mas a ideia é que você entre facilmente e saia mais facilmente ainda do produto. Quero cancelar. Claro, cancela, não tem problema. Sem fidelidade, sem nada. Sem fidelidade, sem nada. Porque a tendência é que se você cria esse nível de confidencialidade e de segurança entre a empresa e o usuário, a probabilidade dele voltar quando fizer sentido é muito maior. do que criar aquele sentimento de eu queria cancelar e não conseguir. Estou preso, né? Estou preso. Estou amarrado. Estou amarrado no meu pé. Exato. E engraçado que na Growth, cara, a gente usa o Slack e começou gratuito e tal, de boa, estávamos lá. E aí chegou um determinado momento que alguma decisão a gente não localizou. Não, tal coisa. Onde que está isso? Não, cara, a gente começou por Slack. Então tá, cadê o histórico? Aí foi lá, cadê o histórico? Não estava. Aí o Cadu, que é o cara que toca hoje, tanto o nosso time de excesso quanto a parte financeira da Growth, ele falou, vamos assinar. E ele é um dos caras mais difíceis de convencer a assinar qualquer coisa. E hoje é uma conta relevante, considerando o número de usuários que a gente tem. E, cara, foi 100%, sem nenhuma interação humana. Acho que nenhum outro software eu assinei com um valor próximo do Slack sem interagir, pelo menos com um rap de dentro da empresa. Porque não é muito barato, acessível logo de cara. Só que o valor entregue é muito alto. Total. E a gente tem um esforço muito grande de fazer com que a nossa comunicação central seja pelo Slack, porque é um canal corporativo. Diferente do WhatsApp, que é uma coisa mais informal. Ali não, ali tem um histórico. Ali tem, você cita, você compartilha. Então, tem uma série de benefícios, mas foi totalmente natural. Não teve um processo de convencimento. A gente foi percebendo o valor, percebendo o valor, até que chegou num ponto que a gente bateu. No teto de uma funcionalidade, falou, cara, agora eu tenho que assinar. E a mesma coisa, o Zoom. Eu estava numa reunião ontem, dentro de um projeto que eu toco. A gente fez a reunião, fez a reunião. Cara, deu um momento que pulou um pop-up. Olha, essa reunião vai sair do ar em tantos minutos. Cara, dá um desespero aquele negócio. Dá vontade de você, no ar, ir lá, botar o cartão de crédito e assinar para o negócio não cair. E eu também comecei no Zoom gratuito. Depois a gente pegou para um usuário. Agora a gente já está com três. Três mais salas de webinário. Caramba, e de novo. Sem nenhum tipo de fricção. Então, cara... Então, o Slack é um produto que bate muito na tecla da eficiência e na produtividade. Ou seja, o time trabalhando de forma mais eficiente. E isso, por si só, entrega um alto valor. Qual que é a entrega de valor do Zoom? É entregar uma conferência com uma alta qualidade. Seja de vídeo e de áudio. Então, você paga não porque você precisa do Zoom em si. Porque você poderia fazer com outro, tipo, Google Meeting. Só que você vê valor naquilo porque é diferente. A experiência criada em razão do produto e do usuário é diferente. E aí bate o desespero da gente. Cara, no dia que eu passo cartão, né? É esse sentimento de experiência muito boa, muito agradável, muito bem feito, muito pensado na entrega de valor. E é exatamente esse o objetivo, né, cara? É você conseguir fazer com que o cara use e entenda. Isso resolve o meu problema. Mas também não pode ser o Trello que resolve o meu problema. E eu nunca vou pagar nada por isso. Como é que você encaixa isso dentro da estratégia? Então, a conta tem que fechar no final do dia, né? O modelo de negócio, ele tem que parar de pé de alguma forma. Então, o Gabriel Costa escreveu um artigo também sobre o Product Lab em que ele fala do ciclo vicioso do freemium, né? Onde o valor central começa gratuito e é gratuito para sempre. E a gente acaba não conseguindo, por exemplo, investir em pesquisa e desenvolvimento. Logo, eu não consigo melhorar o produto. Logo, o usuário acaba não percebendo a entrega de valor contínua. E o investidor, tá, mas e aí? Quando é que vem o meu retorno? E o retorno acaba não vindo nunca, né? Então, o modelo de PLG, ele é um modelo que preza pela eficiência. Eu preciso criar uma máquina mais eficiente. Então, eu não foco na entrega do pacotinho que sai no final do dia, mas como eu moldo a máquina para ela entregar valor de forma mais eficiente para o usuário. E aí, isso começa desde o custo de infraestrutura, né? Existe um custo de infraestrutura. Como que eu escalo isso? Como que eu coloco mais usuário para dentro? Mais usuários usando o produto? E como o custo não cresce na mesma proporção, né? Eu preciso de uma proporção diferente para o crescimento e escala de usuários. Se o custo de infra acompanhar a subida junto com os usuários, a conta não fecha. Então, começa fazendo a lição de casa. Onde é que eu aperto a torneira? Onde é que eu desligo a luz? De forma de uma metáfora, assim, a gente falando. Mas como é que eu olho para cada detalhe dentro do produto, onde a gente pode tornar a máquina mais eficiente, né? E uma das estratégias que a gente usou na Octa, assim, foi não colocar como ponto de entrada o próprio produto principal, né? Que a gente chamou. O OctaDesk em si, ele continua sendo um produto que tem um trial que as pessoas podem usar por sete dias e experimentar valor por sete dias. Inclusive, é algo que ajuda muito o vendedor se a pessoa, antes de comprar o produto, ela consiga usar durante um determinado período de tempo para comprovar aquilo que ela imagina que o produto faça. Porque se ela conseguir experimentar, extrair o valor e sentir segurança naquilo, a retenção ao longo do tempo é muito maior. O vendedor disse que tinha tal funcionalidade. Eu vou lá experimentar. E o vendedor também tem que estimular as pessoas a usarem o produto. O que não é muito comum, né? Então, é algo que evita uma série de atritos. Porque se está bem alinhado, se foi feito o alinhamento de expectativa, a chance de ter sucesso, a chance do cliente ficar feliz, ficar conosco por mais tempo, é muito maior. Então, nesse sentido, o que a gente fez foi colocar um produto de entrada que entrega, de certa forma, uma parte do valor central, que é otimizar as conversas para a gente poder vender mais rápido, acelerar o processo de vendas. e o usuário sentindo a necessidade, sentindo que precisa, por exemplo, aumentar o número de operadores, agora faz sentido para ele ir para o Octadesc. Porque o Free, ele funciona muito bem para uma pessoa atendendo. Mas se eu preciso de um número maior de operadores, se eu preciso entregar algum relatório para o gestor, se eu preciso aumentar a produtividade da minha equipe, aí o Octadesc começa a fazer muito mais sentido. E o Free continua tendo o papel dele de entrada para as pessoas experimentarem, terem o primeiro contato com a empresa, conhecerem um pouco do produto. E, cara, uma coisa que o Rodrigo me falou é que vocês tinham um time grande de SDR e hoje não existe mais esse time. Hoje não existe mais. E, sei lá, vamos ser polêmicos. A gente pode dizer que o PLG acaba com os SDRs, ou não, ou isso foi algo que fez sentido para vocês, mas vai fazer sentido para todo mundo e vocês conseguiram reduzir custo e aumentar a eficiência. Me explica um pouco do que foi essa virada. É, é bem perigoso isso, né? Porque o que funciona para uma empresa pode não funcionar para outra, né? O que funcionou para a Octa não significa que funcione para qualquer empresa que trabalhe com o SaaS, né? Isso é bem perigoso a gente afirmar uma coisa dessas. Mas se fizer sentido, para o modelo de negócio, para a estrutura e para a escalabilidade da empresa, o SDR, no nosso caso, acabava se transformando num atrito, né? Então, primeiro que a gente não tinha um padrão de atendimento, nem todos os atendimentos começavam e eram passados da mesma forma. Então, tinha que investir em treinamento, rampagem se era um novo colaborador. Então, tinha um tempo de maturação nesses casos e o alinhamento por precisar manter a cadência daquilo que estava sendo passado para o time de vendas, né? Sem contar que no final de semana, sábado e domingo, nós não tínhamos a equipe de pré-vendas trabalhando. Então, nós não tínhamos agendamentos feitos no sábado e no domingo, né? Então, o primeiro ponto que mudou radicalmente quando a gente coloca um bot de vendas para atuar como um SDR é que a gente passou a ter sete dias, 24 horas por dia, o atendimento disponível para quem precisa e quer falar com uma pessoa, quer falar com um vendedor. E nos primeiros testes que nós fizemos, as primeiras semanas de experimento, tendo a comparação com o desempenho de um SDR humano e o desempenho do bot, o bot acabou performando 40% melhor do que o humano. Cara, como? E por quê? Primeiro, acho que é a questão da disponibilidade, né? Muito mais tempo disponível e... Não tem fila. Não tem fila. O tempo é maior. A quantidade de dias e de horas é muito maior. Ele não cansa. Ele não precisa sair para comer. Ele não... E o trabalho é essencialmente repetitivo, né? Então, tem um certo padrão comportamental da própria máquina que, para o ser humano, às vezes não é tão natural fazer daquela forma, né? Então, o papel do SDR transferindo essa responsabilidade para o bot, uma que a gente consegue padronizar de forma muito mais rápida o atendimento. Todo mundo igual, né? E dependente do humor também, né? Dependente do humor. Se eu estou de mau humor, se eu estou de... Ele vai ser aquilo que a gente programou para ele executar. Ele vai executar daquela forma. E aí, entendendo quem é a pessoa, qual a necessidade, qual o segmento e uma série de questionamentos que a gente faz ali, dependendo do nível de resposta e do grau de profundidade que a gente acaba recapturando desse lead, faz sentido a gente passar para um vendedor e aí o vendedor, ao invés de trabalhar de forma, assim, operacional repetitiva, ele tem um papel muito mais consultivo de entender que problema aquela pessoa quer resolver. O que faz sentido para ela? Ao invés de querer passar para essa pessoa uma feature, olha, nós temos o atendimento por chat, por ticket. Não, qual o problema que você quer resolver? Por que você veio até aqui? Será que o Octadesco faz sentido para você? Será que a gente pode te atender da melhor forma? Vamos tentar entender como é que é o teu trabalho hoje? Quais são as principais dores que vocês têm? E aí, esse trabalho de vendas acaba refletindo, inclusive, na implementação, em CS, suporte e na retenção ao longo do tempo, né? Diminuindo muito a taxa de churn durante esse período. A gente conseguiu baixar de forma bem significativa a taxa de cancelamento, né? Pelo alinhamento inicial. Porque não tem tanto a pressão de empurrar o cliente para o produto e sim entender se de fato vai resolver o problema dele. É isso ou não? A pressão por vender continua existindo. Não vou negar. A gente precisa faturar. O modelo de negócio precisa parar de pé. A gente precisa vender. Mas a ideia é que a venda ela seja muito mais consistente e consultiva. Eu não posso vender por vender. Aquilo, de fato, precisa fazer sentido. porque se o cliente entra desalinhado é muito difícil depois no meio do caminho ajustar alguma coisa e principalmente da parte de produto a gente está trabalhando com o produto SaaS que é preciso trabalhar com escala. A gente não tem como ficar ajustando funcionalidade específica porque teve um desalinhamento lá atrás. Então, isso é bem importante também para a escala do próprio produto, né? Ver como tudo está interligado. Então, assim, eu entendi que tem a lógica do PQL que nada mais é do que uma oportunidade que está dentro do produto que está qualificada um potencial comprador dentro do produto e eu imagino que você tem etapas do teu funil que vão definir o nível de prioridade o nível de atenção diferente do funil de marketing que tem o MQL o SQL eu vi que tem uma O SAL O SAL eu vi que tem uma lógica um pouco diferente e como hoje está organizado? Eu cheguei no teu site estou lá em dúvida eu vou começar uma interação com o bot que momento o bot decide se passa para frente se não passa e como você organizou isso entre marketing e vendas e produto porque meio que se misturou as três coisas, né? Sim na verdade as equipes trabalham hoje muito mais em conjunto do que nós trabalhávamos antes então hoje assim chegou um visitante no site então a pessoa chegou e o bot conversa com ela Oi, tudo bom? Eu estou aqui para te ajudar ele faz algumas perguntas de qualificação essas perguntas vão acabar norteando e direcionando seja para agendar a conversa com o vendedor direcionar a pessoa para o trial do Octadesk ou em alguns casos solicitar a interação humana isso depende também de horários de disponibilidade de uma série de fatores mas o resumo é esse lead chegou ele tem condições ele tem potencial para usar o trial de forma self-service autônoma sozinho faz sentido para ele entrar direto no trial faz então depende do segmento dele o número de funcionários qual o objetivo dele ao utilizar o Octadesk tem uma série de perguntas classificatórias que a gente faz que qualificam esse lead e que ou direcionam ele para o trial ou passam para um vendedor e a partir dali esse esse contato agenda direto na agenda do vendedor então já cai ele direto agendado no time de vendas já direciona isso para o vendedor que vai falar com ele envia também um convite para a pessoa que acabou de conversar com o bot então ela vai receber na caixa de e-mail dela o dia que ela agendou o horário e quem vai falar com ela e a partir daí é a conversa de fato com o vendedor que vai atender essa pessoa beleza essa é numa linha de margem levantada de mão mas vamos falar agora dentro do produto uma coisa que eu vi lá no relatório do OpenView é que vai de 4 a 5 vezes mais eficiente do que o MQL inclusive a própria OpenView fala que o MQL tem 2% de conversão deixa eu só te ajudar num ponto que esse é o PQL muitas vezes ele é de 5 a 10 vezes mais eficiente do que um MQL de 5 a 10 vezes tem alguns tipos de PQL que a gente considera como critérios para utilização dentro do produto então o primeiro deles é justamente o uso quais as funcionalidades que o usuário está experimentando e está usando de forma eficiente então no nosso caso número de conversas que ele teve no período em que ele fez o trial por exemplo isso é um indicador de que ele está usando bem ou está usando mal precisa de ajuda a outra que é levantada de mão bem simples a gente coloca um botão mesmo durante o período de trial quero comprar agora e para nossa surpresa muitas pessoas querem comprar no primeiro dia ou porque já conhecem ou porque já entendem a proposta de valor olha eu quero comprar agora levantada de mão preciso comprar e aí a gente pode ou direcionar para o checkout ou passar para um vendedor o outro ponto é o próprio limite de tempo da versão de trial que a gente coloca então 7 dias terminou os 7 dias a gente consegue analisar quais os números que mostram que esse usuário usou bem o produto ou usou mal o produto se ele usou bem por que ele não comprou e se ele usou mal o que faltou para ajudar ele será que a gente precisa melhorar o onboarding será que tem alguma feature que está difícil de configurar então tem várias coisas que a gente aprende no longo do caminho e o quarto que a gente experimentou recentemente é a capacidade do lead de pagar de forma autônoma pelo produto então a nossa hipótese é se a pessoa entrar sozinha chegou lá e o bot abordou ela e direcionou ela para o trial ela usou o trial durante 7 dias e no final de 7 dias a gente colocou um botãozinho dizendo assim olha acabou infelizmente acabou o período de trial uma pena a gente fica muito triste que acabou o período de trial mas você pode comprar agora se você quiser e o experimento foi um sucesso assim em uma em uma semana não muita gente porque era um experimento restrito né a gente queria ter uma mostragem para aprendizagem mas a hipótese era se o cliente conseguir experimentar e obter valor e a gente disponibilizar para ele uma para ele uma opção de pagamento autônoma ele consegue pagar sozinho e ele vai pagar sozinho porque ele percebeu o valor e a gente conseguiu dar o check e validar a hipótese que o usuário consegue comprar sozinho aí a gente criou a gente acabou criando outros problemas internos né porque aí tem a implementação tem a própria ativação dentro do produto que não está que não estava automatizada então tem uma série de coisas que a gente tem que aprender ao longo do caminho mas a hipótese foi validada o importante é a gente ir experimentando constrói a hipótese experimenta valida aprende e constrói a próxima hipótese algumas ferramentas você percebe que no início elas dão mais coisa e depois de um tempo elas vão tirando funcionalidade isso é uma lógica com o objetivo de garantir uma expansão mais fácil ou mais óbvio porque eu já vi valor antes por exemplo funeolitics a gente já está indo de novo nele porque a gente entendeu que tem valor sim e como é que funciona essa lógica de definir o que eu entrego nessa primeira etapa o que você entrega no teu primeiro ciclo e como é que você decide se você entregou o suficiente ou se você entregou menos ou se dá para entregar menos ainda do que você está entregando hoje como é que você projetou o seu mesmo para garantir que o cara faça essa migração no teu caso é um pouco mais fácil porque você colocou uma limitação temporal e não uma limitação de funcionalidade mas eu acho que você tem os dois no trial o trial tem 7 dias e a limitação dele praticamente inexiste o usuário ele consegue experimentar o produto na sua amplitude a questão restritiva é o tempo mesmo acho que o ponto aí é uma coisa que poucas empresas fazem muito bem que é falar muito com o usuário que é ter assim um contato muito próximo de quem está fazendo desenvolvendo o produto com uma pessoa que está utilizando aquele produto porque a gente trabalha com produto SaaS a gente trabalha com escala e uma das coisas que a gente mede é o ticket médio quanto que na média as pessoas pagam para usar o nosso produto a gente tem o valor então se a gente está construindo algo novo algo diferente algo que entrega uma solução para um problema que a gente identificou uma das perguntas que a gente pode fazer é qual a predisposição que você tem para pagar esse produto não eu pagaria por esse produto mas quanto você pagaria ah eu pagaria tanto nossa esse negócio resolve um problema uma dor muito grande minha então a gente conseguiu ver em testes que respondentes nos disseram que pagariam três vezes o ticket médio que a gente tem pela entrega de valor e a complexidade do produto não significa que aumenta na mesma proporção que a entrega de valor talvez a gente consiga fazer algo menor mais bem feito mais bem acabado mais estruturado porque eu tenho menos coisas para prestar atenção eu consigo entrar mais no detalhe e entregar um valor muito maior que é um livro da April que é Assom ela fala sobre como muitas empresas às vezes fazem um bolo enorme para as pessoas e aí o bolo é grande o bolo tem muitas fatias muitas camadas e ele tem cobertura ele tem recheio ele tem um efeito em cima e a pessoa no final do dia só queria um muffin e ela pagaria praticamente a mesma coisa ou mais porque cara eu só quero um muffin eu só quero ter a possibilidade de sair comendo esse docinho delicioso por aí porque o bolo eu preciso colocar num prato eu preciso sentar na mesa se eu comer o bolo andando eu vou me sujar mas o muffin não o muffin eu consigo pegar na mão e sair andando e às vezes o que a gente faz em produto é eu entrego o bolo e as pessoas usam o bolo mas o que desse bolo de fato entrega mais valor e a gente entra na esfera de posicionamento como eu posiciono o meu produto para o usuário para a pessoa que é a nossa persona e aí você toma essa decisão tanto no que diz respeito ao price quanto as tuas faixas de preço e de produto é isso parecido com a lógica do CS onde eu entendi que eu consegui fazer um onboard consegui entregar o primeiro valor o cara adotou e agora eu vou expandir ou falei besteira é um ponto importante assim que um dos pontos que a gente identifica que uma pessoa que o produto está entregando valor é justamente expansão né e dentro de casa algo que a gente não coloca esforço é expansão dentro do produto a gente não coloca um esforço assim intencional de colocar gatilhos para o cliente comprar mais a gente deixa disponível a expansão de usuários e as pessoas compram se elas querem não existe nada forçado nesse sentido né e o que a gente nós vimos nos últimos meses é um aumento um incremento de receita bem significativo por conta da expansão então a expansão também é algo que ajuda a gente a definir o pricing né mas o pricing eu acho que ele entra na categoria de experimentação né a gente tem que testar aquilo que funciona porque funciona aprender para poder montar um pricing que faça sentido né hoje no site da Okta nós temos três etapas de pricing né a gente tem o free é free forever você pode usar porque ele é um pedaço diferente apartado do produto que entrega um valor mas que conecta com o produto principal a gente tem o produto a versão de entrada do produto e a versão de expansão inicial dele né então o processo de pricing ele é por experimentação a gente puxa a experimentação e aprendizado e o ticket médio aumentou depois dessa virada depois de vocês usarem o PLG aumentou ainda expansão por enquanto mas ela não entra no cálculo de ticket médio né entendi entendi e quando você olha por exemplo eu acho que deve ser um benchmark para vocês o Grift você vê que numa lógica de price e até mesmo numa lógica de escopo de produto ele está indo numa direção de virar um hubspot né só que pelo caminho inverso porque hoje ele já tem automação de e-mail ele já tem cadência ele já tem uma série de coisas ele não tem a ponta de landing page mas eu acho que é até uma provocação que ele ia fazer se faz mais sentido né você usar um bot do que uma landing page porque eu acho que a maneira como você coleta o dado do usuário é muito mais natural do que aqueles campos chatos que você fica preenchendo mas não é um produto pequeno sabe você vê que já é um produto grande e o próprio CEO é o cara que liderava produto no hubspot mas faz sentido isso tipo você tanto o teu escopo vai crescendo numa direção de poder abraçar mais a necessidade do usuário eu não sei se essa é a visão de vocês mas começou na pontinha aqui de bot hoje tem cadência hoje tem e-mail tem zilhões de coisa e cara eu já vi pessoas tirarem hubspot para usar o drift o que está acontecendo é um movimento onde as empresas que trabalhavam com helpdesk inclusive o próprio zendesk eles começam a se posicionar como marketing conversacional conversational marketing e eles entram na categoria de martech então aonde está hubspot aonde está rdst e uma série de outros produtos que trabalham na qualificação do lead através do marketing a gente tem um outro uma outra sopa de letrinhas que é o cql o lead qualificado por uma conversa através de uma conversa então tive uma conversa com alguém e eu fui qualificando ele ou ela de forma assim quase que natural porque ninguém acorda de manhã pensando assim nossa acordei com uma vontade hoje de responder uma landing page cara o pesadelo de qualquer momento você querer entrar num produto querer usar alguma coisa um serviço e tem lá assim legal você quer usar o serviço beleza responde aqui 25 campos de formulário quando que através de uma conversa a gente consegue conduzir isso de uma forma mais natural e eventualmente até sem um uso excessivo de campos porque eu posso pedir aquilo que é de fato necessário para avançar para a próxima fase sem fazer com que o usuário perca tempo antes do necessário e outro ativo que eu vejo é que na primeira conversa você já salvou dado diferente do landing page que o cara começa às vezes para no meio e você perdeu aí eu teria que capturar a própria intenção dele de preencher o campo e uma outra coisa que eu percebo é que cara quando a gente olha para vendas e para marketing no teu artigo fala um pouco sobre os paradigmas e tudo mais mas tem um paradigma muito forte você bota caminhão de dinheiro no facebook você bota um caminhão de dinheiro no google aí chegam lá 40 mil pessoas no teu site dessas 40 mil vão falar uma conversão boa 4 mil se cadastram em alguma coisa dos 4 mil que você cadastra em alguma coisa você bota lá o fluxo de engajamento 300 tipo consome o conteúdo de fato e passa para uma próxima etapa desses 300 uns 150 vai querer falar com vendas ou você vai tentar abordar para levar ele para vendas dos 150 que você botou para levar para vendas você vai levar 50 para uma reunião desses 50 25 não tem sentido nenhum e no final tu fechou 5 vendas cara é muita ineficiência nessa história inteira de alguma maneira a gente tem que descobrir uma maneira de fazer isso de uma forma melhor e as vezes você falou pô baixa um ebook aí vem um sdr me ligar não porque eu vi que você baixou o ebook sei lá o que eu faço não cara cara o que tu acha dessa lógica e você acha que é daí que tem essa proporção de 5 a 10 vezes e você acredita que nesse caminho de ter o bot e de ter um pouco mais de inteligência a gente vai conseguir diminuir essa ineficiência desse topo esquizofrânico como é que você faz pra aumentar você entra numa corrida de rato ali de botar cada vez mais dinheiro e o facebook e o google não tem fim é difícil achar o limite dos caras tem duas coisas bem importantes que eu vi nessa tua explicação a primeira delas é o próprio conceito de entregar o ebook qual que é o conceito tradicional de entregar o ebook primeiro você preenche o formulário depois eu te dou o ebook não antes a proposta de product led é justamente como eu consigo entregar valor o mais rápido possível então você quer saber sobre alguma coisa está aqui se você precisar de ajuda pode contar comigo mas está aqui o que você quer muda a dinâmica do negócio então se eu preciso entregar valor o mais rápido possível o que a pessoa de fato precisa pra ter a primeira mínima experiência de valor que faz sentido pra ela então é uma dinâmica completamente diferente e a outra que muitas vezes a gente fica perguntando coisas demais ou coisas excessivas pra um lead e tal mas eu consigo trabalhar tanto eu consigo trabalhar muito bem quem está no fundo de funil com uma conversa ah mas é só passar pra vendas é só fechar o negócio eu consigo trabalhar outras camadas também se a pessoa está num estágio onde ela está explorando olha não sei muito bem o que a empresa de vocês faz ou eu não entendo muito bem o conceito de rapid desk eu não sei nem o que é SLA não sei o que é ticket a pessoa está lá em cima ela não tem nem a cultura dentro da empresa dela pro atendimento então tem outras coisas que ela precisa fazer antes como que a gente pode ajudar nessa etapa também e aí percorrer um caminho onde chega no momento em que agora sim ela está pronta pra vendas muitas vezes ela está pronta pra vendas e a gente fica protelando isso não peraí você quer comprar? não, mas peraí cara tem uma sequência de seis e-mails pra te passar segura aí aguarda os meus seis e-mails não, a pessoa quer comprar deixa ela comprar deixa ela comprar e da mesma forma se ela precisa conhecer mais como é que eu ajudo ela a conhecer mais explorar melhor o que ela precisa desenvolver dentro da empresa dela como que a gente ajuda a empresa dela tem material educacional não tem quem que faz isso muito bem e tal e conectar essas pontas então uma coisa não elimina a outra eu não preciso eliminar um funil porque eu estou trabalhando com conversational muito pelo contrário eu consigo inclusive otimizar o funil porque eu consigo agilizar muito essa conversa e antecipar passos e sabe o que eu vi? naquele exemplo por exemplo que eu te passei do reply lá daquele e-book dentro do ele te dá uma página pra você consumir o e-book você tem o e-book lá você tem a opção de fazer download dele você tem uma página e o bot fica interagindo contigo sabe tipo e o que eu imagino eu não sei se vocês já fizeram ou fazem alguma coisa parecida mas é que um dos grandes tipo assim do problema do e-book é que você entrega o e-book você não sabe exatamente se o usuário leu ou não leu e se ele ficou com alguma dúvida ou se você pode ajudar ele cara o bot ele fala assim cara eu estou aqui se você tiver qualquer dúvida por favor fale comigo então ele consegue me qualificar no meio do e-book olha que coisa louca que é uma puta dor que muitas vezes a gente tem um esforço enorme para produzir um e-book para disparar para a base cara será que eu estou realmente entregando valor e preparando esse potencial em MQL para uma próxima etapa isso de fato acontece a gente consegue qualificar ele durante o processo mas product led tem uma primeira letrinha que é P de produto e tendo um produto seja ele o produto que a gente está disponibilizando como trial ou um produto que é um produto de entrada a gente consegue pegar uma série de dados a respeito de comportamento humano de uso dados demográficos e não somente aquilo que a pessoa diz que faz mas o que ela de fato faz dentro do produto e me ajuda a qualificar muito melhor aquele lead porque alguém que quer simplesmente comprar que já entende a mecânica que conseguiu configurar sozinho faz algum sentido eu passar esse cara para um lead por exemplo a pessoa está pronta para comprar e para usar sozinha do contrário alguém que entrou que sabe muito bem o que é mas não consegue configurar precisa de implementação precisa ter um tempo para colocar isso dentro da empresa precisa mudar alguns processos dentro da empresa então tem todo um esforço maior tem um contato humano maior no meio do processo que precisa ser feito né cara e se você fosse dar uma dica para a galera que quer começar a fazer PLG que tipo achou animal nosso papo e tal o que você acha que é o primeiro assim primeiro eu vejo uma proximidade muito grande de toda a filosofia ágil de entregar mais valor de otimizar de não ser aquele desperdício que a gente vê na gestão de projetos convencional e tal mas como é que eu dou esse passo como é que eu caminho nessa direção de começar a fazer PLG bom PLG é um modelo de negócio focado no usuário final quem está na ponta usando e operando aquilo no dia a dia o produto em si ele é o principal driver de aquisição qualificação e retenção de clientes a gente tem que entender isso como qual que é o meu produto qual que é o teu produto o teu produto é o teu principal canal e tendo essa visão a gente começa a entender assim que design nesse processo o design ele por si só ele não é mais suficiente então um produto que tem uma uma estética ruim ele por si só ele já vai encontrar muitas dificuldades o design por si só não é mais suficiente eu preciso ter uma boa estética eu preciso ser agradável antes de qualquer coisa e aí eu preciso ter uma experiência incrível nesse contexto por isso que a experiência do usuário nesse sentido ela é muito importante porque eu tenho que avaliar uma série de aspectos comportamentais cognitivos do próprio contexto cultural que eu estou inserido para poder gerar uma experiência incrível de compra de venda de uso de qualquer coisa que a gente faça e o outro ponto é entender que dor que a gente resolve acho que esse é o principal se a gente não entende que problema a gente resolve é muito difícil conseguir trabalhar com o conceito de product lab então como é que eu descubro qual que é a principal dor falar muito com as pessoas eu tenho que ter muito contato humano porque parece uma dicotomia eu vou colocar um bot para atender e eu vou tirar esse de ar mas eu preciso ter muito contato humano para entender o que que a outra pessoa o que que a outra pessoa precisa que problema a gente resolve que é muito comum entrar numa ligação assim ah nosso produto é incrível nosso produto tem isso 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 cara você nem escutou o que a outra pessoa tem para dizer o que que ela precisa o que que ela sabe o que que ela não sabe como é que você pode ajudar ela então acho que esses são os dois principais pontos que é experiência do usuário e a dor que a gente resolve e a partir dali tem uma série de coisas que a gente tem que fazer né animal animal valeu Tiagão muito obrigado cara foi massa valeu